Nesse instante, Curitiba para pra ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Vem, você bem sabe que aqui é o seu lugar. A música da minha vida. E sem você consigo apenas compreender. Estávamos numa turminha com cinco amigas. Era a terceira ou quarta vez, aliás, que íamos àquele bar. Não tinha música ao vivo, tinha apenas uma daquelas máquinas de jukebox. Mas, mesmo assim, a diversão era garantida. Foi quando a Tânia, minha amiga, me cutucou e cochichou no meu ouvido. E o Céia, dá só uma olhadinha naquela mesa ali, ó. Eu olhei e vi dois rapazes conversando um com o outro. Tô vendo. O que que tem? Como que que tem? Olha só aquele carinha de camisa preta. Nossa, que gato, meu Deus. Não é lindo? De fato, era um rapaz bonito. O outro também não era de jogar fora. Só que ela tinha razão. Aquele de camisa preta realmente chamava mais a atenção. Talvez o jeito de sorrir, de olhar. A maneira como ele gesticulava. A minha amiga ficou interessadíssima. Simplesmente não parou mais de falar no rapaz. E mais do que isso, de olhar na direção dos dois. De vez em quando, eu até notava que ele também olhava na nossa direção. Só não dava pra saber pra qual de nós duas ele estava olhando. Se pra mim ou se pra ela. Aliás, além de olhar, eu também notava que de vez em quando ele cochichava alguma coisa no ouvido do amigo. A Tânia também notou, claro. E ficou ainda mais animada. Acreditando que o cara estivesse afim dela. Eu, pra ser bem franca, apesar de tê-lo achado bonito, não fiquei assim tão interessada. Até porque não ia ficar competindo com a minha amiga. Deu pra ver que ela tinha ficado muito interessada nele. Tanto que ficou dando o maior mole. Olhando pra ele sem parar. Pra ver se de repente ele se animava e se aproximava. Ou puxava conversa. Ou então, quem sabe, a convidasse pra sentar lá na mesa com eles. Pra se ter uma ideia, ela chegou a pegar o celular. E de uma forma bem disfarçada, tirou uma foto do rapaz. Fingiu que estava mexendo no celular. Virou a câmera pro lado da mesa deles. E tirou a fotografia. O problema foi que, a certa altura, pra tristeza dela, eles pediram a conta e foram embora. Não sem antes dar uma última olhada pra nossa mesa. Minha amiga nessa hora ficou ainda mais empolgada. Você viu? Ele olhou pra mim. Mas que pena que já estão indo embora. Ainda tão cedo. Pensei que, sei lá, que ele viesse pelo menos conversar comigo, saber meu nome. Ela ficou realmente encantada por ele. Verdade seja dita, essa minha amiga era sonhadora demais. Sempre foi. E é claro que eu também sempre fui muito romântica. Também sonhadora, claro que sim. Só que, digamos, numa medida um pouco menor. Digamos que, embora sonhadora, eu sempre tive os pés mais no chão. A Tânia não. Romântica, sensível. Parecia mais uma adolescente. Uma menina sem qualquer experiência da vida. Tanto que ficou triste depois que o rapaz pediu a conta e foi embora ao lado do amigo. De qualquer maneira, na semana seguinte, acabamos voltando àquele mesmo bar. Só que, na última hora, a Tânia não pôde ir. Aliás, dessa vez, acabamos indo apenas eu e outra amiga. Um primo dela ficou de se encontrar conosco lá mais tarde, só que, no fim, acabou nem aparecendo. Só que, surpresa, acabei dando de cara com aquele moço da outra noite outra vez. Ele, de novo, e dei de cara com ele, quando, justamente, voltava do toalete. Aquele mesmo por quem a minha amiga tinha ficado encantada. Ele, na mesma hora, ao contrário da noite anterior, se aproximou e foi logo puxando assunto comigo. Oi, tudo bem? Eu estou enganado ou você estava aqui com as tuas amigas sábado passado? É, eu estava assim, mas por quê? Para a minha surpresa, antes de responder, ele já pegou na minha mão e a beijou sem a menor cerimônia. Prazer, Felipe. E você, como é seu nome? Meu nome é Nilceia. Nilceia? Puxa, que diferente. Mas é bonito, bonito. Diferente, mas bonito. Aliás, bonito como a dona. Quando ele falou aquilo, eu fiquei super encabulado. Ele, ao contrário, parecia super à vontade. Mas, me diga, você está aqui sozinha hoje? Não, eu estou com uma amiga. Na verdade, a gente está esperando mais um pessoal que deve estar chegando daqui a pouco. Era a maior mentira. O fato é que o único que ficou de nos encontrar ali era esse primo da minha amiga. Mas ele também tinha dado os canos na gente. De maneira que estávamos apenas nós duas. E não estávamos esperando mais ninguém. Ele continuou diante de mim, me olhando firme nos olhos. Sei. Bom, quem sabe a gente possa conversar mais tarde. Eu estou sentado naquela mesa ali, está vendo? No cantinho. Se você e a tua amiga quiserem sentar com a gente, caso esse pessoal aí que vocês estão esperando não chegue, não faça cerimônia, viu? Sinta-se, sinta-se à vontade. Ele falou aquilo e tomou o rumo da mesa, sem tirar os olhos de mim. De perto, ele era ainda mais bonito. Aliás, era também muito charmoso, sem contar o perfume. Meu Deus, que perfume divino. Eu sempre gostei de homem cheiroso. E qual mulher não gosta? Fiquei até pensando na Tânia, coitada. Com certeza, ela ia ficar fula da vida. Só que fula da vida consigo mesmo. Se soubesse que ele também estava ali. Ela tinha gostado tanto daquele rapaz. Pensei até em mandar uma mensagem para o celular dela, contando o que tinha acontecido. Mas depois, achei melhor deixar quieto. A certa altura da noite, numa daquelas minhas idas ao toalete, a gente acabou se esbarrando de novo. E não sei o que deu na minha cabeça, mas no que ele puxou conversa, eu comentei da Tânia. Até porque, veja só como funciona a cabeça da gente. Eu estava até me sentindo um pouco culpada, embora não tivesse culpa de nada. Você lembra, sábado passado, que eu estava aqui com as minhas amigas? Pois então, uma delas, a Tânia, ela ficou super interessada em você. Você não percebeu? Ela não parava de olhar para você? Olhava o tempo todo? Olha, cheguei a descrever a minha amiga. Mas ele não conseguiu lembrar. Mesmo assim, continuei falando dela, porque, repito, não dá nem para explicar, mas... É que ela tinha gostado tanto dele, tinha ficado tão encantada, que o fato de ele estar ali conversando comigo, na ausência dela, embora eu não tivesse culpa... Me deixava com um certo remorso. De maneira que, mesmo ele não lembrando dela, continuei falando da Tânia. Fiz a maior propaganda dela. Cheguei a perguntar se ele queria o número do celular dela. De repente, sei lá. Ele podia ligar para combinar alguma coisa com ela, um encontro. Só que, para a minha surpresa, a certa altura, ele me cortou e falou aquela frase. Olha, Inucéia, você me desculpe, mas é como eu já te falei. Eu não lembro mesmo dessa tua amiga. Aliás, não sei se você notou, mas... Eu fiquei interessado mesmo, foi por você. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Ele, então, franziu a testa, suspirou e arrematou. Foi de você que eu gostei. Desde o sábado passado. Não sei quem é essa tua amiga, juro que não lembro dela. Mas foi de você que eu gostei. Você é tão linda. Aliás, não esqueci o teu rosto desde aquele dia. Você acredita? Fiquei com a tua imagem no pensamento o tempo todo. Eu nem acreditei quando vi que você estava aqui de novo. Ele falou aquelas palavras, se aproximou assim mais um pouco e tentou me beijar. E sabe, foi tão inesperado, tão surpreendente que eu quase cedi, eu quase permiti que ele me beijasse. Só que na última hora, dei assim um passo para trás. E ele ficou me olhando em silêncio. Talvez até sem entender o meu gesto. Só que... Não sei porquê, mas repito. Eu estava com a consciência tão pesada por causa da Tânia. Ela tinha gostado tanto dele. E por azar dela, não tinha podido ir com a gente ali naquele bar. Até porque se tivesse podido, quem sabe estaria conversando com ele. Se bem que ele me garantiu que tinha gostado mesmo, era de mim. O que você está fazendo? Nossa, eu aqui falando da minha amiga, dizendo que ela gostou de você. E você tenta me beijar? Mas Nilceia, o que você quer que eu faça? Você não me ouviu falando? Eu não lembro dessa amiga que estava com você. E mesmo que lembrasse, não faria a menor diferença. A gente quando gosta de alguém, é daquele alguém que a gente gosta. E eu gostei de você. Talvez você não tenha acreditado, mas... Quando eu te falei que eu não consegui tirar a tua imagem da minha memória, era verdade, fiquei a semana toda com você no pensamento. Que culpa tenho eu de ter gostado de você, em vez de ter gostado dela? Olha, ficou uma atmosfera estranha no ar. Porque era uma atmosfera romântica, isso não dava para negar. Até porque ele era tão charmoso. E sabia tão bem usar as palavras. E me olhava com aqueles olhos tão lindos. E falava com aquela voz tão, tão grave. Só que ao mesmo tempo, era de um certo constrangimento. Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Não vou negar que fiquei balançada. Era um rapaz bonito. Só que, e a minha amiga? Imagine se eu fico com aquele rapaz, e a Tânia fica sabendo. Tudo bem, eles não tinham nada um com o outro. Ele nem ao menos tinha gostado dela. Só que vai saber qual seria a sua reação. Ela tinha gostado demais dele. Tinha ficado encantada. Além disso, eu sinceramente não esperava que aquilo fosse acontecer. Fui fazer o meu campo entre eles, e ele acabou confessando que tinha gostado de mim. Aliás, nessas alturas, embora ele parecesse sincero, eu não sabia se ele estava realmente dizendo a verdade. Porque tem homem que fala qualquer coisa para ganhar a mulher, para ficar com ela. Então, com todo o jeitinho do mundo, apesar de ter ficado até emocionada com as palavras dele, eu acabei dizendo que não poderia ficar com ele, nem mesmo beijá-lo, porque ele ainda insistiu, pediu o número do meu celular, depois tentou deixar engatilhado um encontro para algum outro dia, em algum outro lugar. Só que eu realmente disse que não estava afim. Quer dizer, afim eu até fiquei, mas... Eu sempre prezei tanto uma amizade. E eu e a Tânia, a gente era tão amiga e há tanto tempo. Aliás, a primeira coisa que a Tânia perguntou, quando a gente se encontrou, foi justamente sobre ele. Escuta, e aquele carinha daquele dia, ele estava lá? Confirmei, com um movimento de cabeça, mas... Naturalmente, não contei que a gente tinha conversado. Pelo menos que ele tinha dado em cima de mim. Até tentou me beijar. Ela falava dele com tanta empolgação. Parecia até que já havia rolado algum romance entre os dois. De qualquer modo, fiquei na minha. Até que chegou o sábado seguinte, e toda empolgada, toda cheia de planos, ela me convidou para irmos novamente àquele bar. Eu até tentei recusar. Inventei uma história. Diz que não estava me sentindo muito bem. Sugeri que ela chamasse a Joyce, ou então a Flávia, ou outra amiga qualquer, mas ela fez questão da minha presença. Entre todas, éramos realmente as melhores amigas. Até por isso, não fiquei me sentindo muito à vontade quando o Felipe começou a me falar aquelas coisas no sábado anterior. Eram coisas bonitas e partindo de um rapaz bonito. Só que mesmo assim, eu não me sentia à vontade. Puxa vida, a Tânia era minha amiga. Naturalmente que ele estava louca para ver o Felipe de novo. Chegou a garantir que dessa vez, se ele não se aproximasse, ela é quem tomaria a iniciativa. No fim, acabamos indo eu, a Flávia e a Tânia, lá para o tal barzinho. De saída, no que chegamos, já vi que o Felipe estava lá sentado numa mesa, na companhia de mais dois amigos. Quando o viu, eu senti que os olhos da minha amiga brilharam na mesma hora. Até porque, no que entramos, ele quando nos viu, acenou assim com um tchauzinho com a mão e ainda sorriu. Com certeza, ele fez aquilo em relação a mim, mas ela pensou que fosse para ela. Você viu só quem está ali? Ai, meu Deus, é hoje. Aliás, é impressão minha ou ele acenou para mim? Será que ele se lembrou de mim? Ai, meu Deus do céu. Que saia justa. Eu não tinha feito nada. Só que na minha cabeça, parecia que eu tinha culpa... Olha, parecia que eu tinha uma culpa do tamanho de um bonde. Senti que aquela noite não acabaria bem. E o pior, sem eu ter responsabilidade nenhuma. As coisas foram acontecendo, acontecendo, e de repente estávamos nós duas ali. E ele lá, na outra mesa. Ela simplesmente não parou mais de falar no Felipe. Aliás, nem de falar e nem de olhar para ele. O tempo todo, era aquela mesma ladainha. Ai, como ele é lindo. Ai, acho que estou apaixonado. Olha, me deu até vontade de lhe contar tudo o que tinha rolado no sábado anterior. Só que se eu conto, imagine... Ela ia até pensar que eu tinha provocado aquela aproximação. Fiquei com medo de que ela acabasse quebrando a cara. Até porque o rapaz tinha deixado claro que não tinha gostado dela. Aliás, tinha deixado muito nítido que tinha gostado era de mim. Quer dizer, e o medo de que ela virasse a cara para mim, mesmo sem eu ter culpa nenhuma. De todas as minhas amigas, ela era a mais sensível. Ficava ressentida com alguém por qualquer bobagem. De repente, o Felipe levantou-la da mesa onde estava. E veio se aproximando em direção a nós. Já senti um friozinho no estômago. Enquanto a Tânia ficou toda atarantada. Ai, meu Deus. Olha só. Ele está vindo para cá. Ele então parou diante da nossa mesa. E para espanto e decepção da minha amiga. Em vez de puxar assunto com ela. Ficou olhando fixamente para mim. A Tânia, claro. Não deve ter entendido nada. Ainda menos quando ele falou aquela frase. Escuta, Nilceia. Será que tem como a gente trocar uma palavrinha? Queria conversar com você um pouco. É que sábado passado ficou, sei lá. Uma coisa meio mal resolvida entre nós. Você não acha? Olha, eu não consegui abrir a minha boca. Minha amiga coitada, com o olho arregalado e a boca aberta. Repito, sem entender absolutamente nada. Eu não tinha contado daquela nossa conversa no sábado anterior, até para não magoá-la. E no entanto, de repente, ele se aproxima da nossa mesa, me chamando pelo nome e comentando sobre a nossa conversa do final de semana anterior. Eu não soube nem o que dizer. Ela ficou olhando para mim com o olho tão arregalado que me deu até medo. Sem saber o que fazer. Depois de alguns segundos de hesitação, eu levantei da cadeira, falei para ele que estava tudo bem e o chamei para conversar lá fora. No que ficamos sozinhos, ele falou. Meu sério, você me desculpe se eu sou muito insistente, mas é que eu não consegui te tirar da cabeça. Passei de novo a semana toda pensando em você. Aliás, eu só vim aqui hoje porque tinha certeza que você também viria. Só vim para te ver, para conversar com você. Aflita, eu perguntei. Mas, meu Deus do céu, o que tanto você quer conversar comigo? Eu já não te expliquei a situação? Lembra daquela minha amiga de que eu te falei? Então, ela está aí. Está sentada na mesa. Você nem olhou para a cara dela. Ela vai me matar quando eu voltar lá para a mesa. Mas, meu Deus, te matar por quê? Mas como por quê, Felipe? Já não falei. Ela se apaixonou por você. Fala em você o tempo todo. Mas, meu Deus. A gente não teve nada. Eu nem conheço essa menina. Tudo bem que ela é tua amiga, mas... E, além do mais, Já não te disse que foi por você que eu me interessei? Nilceia, a gente não manda no coração, Nilceia. Ela pode ser uma menina legal, ser tua amiga, mas bota isso na tua cabecinha. Se ela se apaixonou por mim, se ela se apaixonou por mim, eu me apaixonei foi por você. Não quero conversar com ela. Quero conversar com você. Aliás, eu vim com um firme propósito de te pedir namoro. Você aceita ser a minha namorada? Ele falou aquilo, se aproximou um pouco mais e do modo mais inesperado possível. Da mesma forma que tinha feito no sábado anterior. Encostou sua boca na minha. O problema é que, dessa vez, não sei o que aconteceu comigo, mas, ao contrário do que eu tinha feito, eu não consegui dar um passo atrás e me afastar dele. De modo que, mesmo sem ter a intenção, correspondia ao seu beijo. E não vou negar. Foi um beijo tão gostoso. A verdade é que eu também me senti muito atraída por ele. Essas coisas acontecem sem a nossa permissão. O corpo reage. Hoje, a gente não consegue evitar. Só que, aquela situação envolvendo a minha amiga, não me deixava nem um pouco confortável. Pelo contrário, para piorar depois do beijo, isso é que foi pior. Meu Deus do céu. Depois do beijo, daquele momento de encantamento, que mesmo sem eu querer, foi o beijo mais gostoso de toda a minha vida. Eu abro os olhos e dou de cara justamente com quem ali, praticamente do nosso lado, a Tânia. E, meu Deus, ela me olhava, não exatamente com raiva, com ódio. O seu olhar era mais um olhar de decepção, de tristeza. Um olhar de quem se sente atraiçoada. E isso me fez sentir ainda pior. E eu ainda tentei me explicar. Tânia, calma, Tânia. Vamos conversar. Não é o que você está pensando. Aconteceu que... Sem dizer uma palavra. Ela passou por mim feito um foguete rumo ao estacionamento do bar. Ainda tentei ir atrás, só que o Felipe me pegou pelo braço e não me deixou prosseguir. Depois desse episódio, eu nunca mais consegui conversar de maneira amigável com ela. Porque ela sustenta que eu traí a sua confiança. Que eu agi feito uma pessoa que não preza a amizade de ninguém. Meu Deus, logo eu. Logo eu que vacilei tanto. Logo eu que fiz tanta questão de aproximar os dois, mesmo me sentindo atraída por ela. Juro por Deus. Foi sempre essa a minha intenção, desde o começo. Enquanto ela abria seu coração. E justamente comigo. Ela achava que eu estava... Meu Deus, que culpa tenho eu. Se o cara não sentiu o mesmo por ela, se preferiu a mim. E de mais a mais. Foi ele que me beijou aquele dia. Simplesmente partiu pra cima de mim. Já tinha tentado fazer exatamente a mesma coisa na semana anterior. Eu é que não permiti. Consegui me livrar. Só que naquela segunda vez. Não sei o que aconteceu. Eu fraquejei. Claro que eu gostei do beijo. Também me senti atraída por ele. Só que juro por Deus. Nunca fez parte dos meus planos disputar homem com amiga. Nunca. Acho até que a nossa amizade está muito, mas olha, muito acima de qualquer romance, de qualquer namoro. Só que ela não entende. Não entende e não acredita. Diz que eu traí a sua amizade. Você sabia que eu estava gostando dele, não sei. Eu te contei desde o começo. E mesmo assim, você ficou se oferecendo pra ele. Já tinha falado com ele naquele dia que eu não podia. E não me contou nada ainda por cima. Mas, meu Deus do céu, quem disse que eu fiquei com ele aquele dia? Ele até tentou me beijar, mas eu juro que não rolou nada. Ela simplesmente não acredita em mim. Não adianta. Diz que eu agi errado com ela. E pra piorar, ainda faz a minha caveira pras nossas outras amigas. Contando da minha traição. Deus do céu, quem justiça. Eu sinto tanto por tudo o que está acontecendo. E como se fosse pouco no meio de tudo isso, ainda tem o Felipe. Não nego que ele mexeu demais com mim. Não nego que eu gostei dele. Desde o primeiro instante, não me apaixonei como a minha amiga se apaixonou. Mas, eu me senti atraído. Só que quando percebi o interesse dela, tirei o time de campo. Só que ela não acredita. Pelo contrário. Acha que eu traí a sua confiança e que eu sou uma pessoa que não preza uma amizade. Que injustiça, meu Deus. Sabe, eu tenho tanta vontade de segurar essa menina pelos ombros, sacudir-la, bater a cabeça dela na parede. E pedir que, pelo amor de Deus, ela pare de agir feito criança e acredite em mim. No fundo, quem não está agindo direito comigo é ela. Meu Deus, eu não tive culpa de nada. Pelo contrário. Tentei até fazer o papel de cupido. Ir lá, aproximar os dois. Só que ele preferiu a mim. O que eu posso fazer? Mais do que isso, quer namorar comigo. Diz que está apaixonado. E eu não nego que também sinto alguma coisa por ele. Só que a gente já conversou a respeito disso. Eu já expliquei a situação. E pedi um tempo, antes de dar uma resposta, para ver se consigo me acertar com a minha amiga. Se bem que, se daqui a dez anos eu começar um namoro com ele, tenho certeza que ela vai dizer, está vendo? Está vendo? Deu um tempo só para disfarçar. Mas já estava com ele desde aquela... Mas eu tenho certeza que ela vai dizer exatamente isso. Eu queria tanto que ela entendesse que eu não agi como uma amiga ingrata. Que pelo contrário, até tentei ajudá-la. E meu Deus, em relação ao que eu sinto, a gente não manda no coração. Aliás, quem dera, se a gente pudesse escolher a pessoa certa para se apaixonar. Eu, com certeza, escolhia... Eu, com certeza, escolheria qualquer outro homem, menos o Felipe. Tudo para não conflitar. Para, de repente, não... Quem sabe até estragar uma amizade de tantos anos. E uma amizade que eu prezo tanto, meu Deus. Que eu não troco por romance, por namorado nenhum. Só que ela não entende. Ela não entende. Ah, se eu pudesse determinar por quem meu coração ia se apaixonar. Eu, com certeza, não estaria no meio desse furacão. Minha vida não estaria de pernas para o ar. Eu não estaria nessa encruzilhada. O que eu faço, meu Deus? Me diz, por tudo quanto é mais sagrado, o que eu faço da minha vida? Minha vida não estaria de pernas.